linda é você né maracujá de gaveta né linda é você não precisa tu fazer fake pra vir ofender a gente não tá bom falar na cara se tu tem alguma coisa contra mim olha que a gente tá na mesma cidade que você tá aqui em fortaleza se você quiser ver resolver marca no shopping pra gente se encontrar tu não é mulher não ou é mulher só pra mandar fazer fake e agora ainda por cima ainda mandou fazer um vídeo com o nome da gente mostra a cara mulher eu sei que tu não tem coragem tu é covarde e eu não tenho medo da tua macumba não tá bom não tenho medo da tua macumba macumbeira lembrando gente que eu sou que eu respeito todas as religiões agora eu não não tolero não gosto não suporto aquelas pessoas que só sabe fazer maldade com os outros que é o tipo dessas em aí que eu nem vou chamar o nome dela mandou os fakes me xingarem agora fez um vídeo gente um vídeo comigo com a laura com a helena e com a baiana ai não tem nada a ver com a história claro que a gente tem que é errado na conta de todo mundo entendeu tu não lembra mas tu conversava comigo no whatsapp tu quis me extorquir só porque eu nunca deixei eu nunca fui boba tá bom é isso e não pense que eu tenho medo de você não maracujá de gaveta tu se é isso muito linda mas só que não né mas só que não e não precisa vir com ameaças de macumba que eu não tenho medo não tenho porque aquele que tá ali me protege ele não dorme e tu não sabe com quem tu tá se metendo tá bom eu sou boazinha tenho uma voz de mansão eu sou uma pessoa maravilhosa meus escritos amo de paixão respeito muito demais sei que eles não são obrigado a ouvir isso mas eu tenho que vim falar isso aqui pra tu ouvir pra tu ouvir tá bom sua sua sem vergonha tanto você como o o cara que vive contigo né tanto você como eles são dois safados ficam fazendo fake pra andar perto do bando das pessoas né tá certo não se esconda da gente não tá bom não se esconda de mim não que a gente tá na mesma cidade fortaleza e pequeno pra quem quer achar alguém tá aí a gente conversa cara a cara não tem medo de você não tem medo de bandido não tá principalmente bandido que gosta de estoque as pessoas com cara de boa moça boa moça não boa velha né falta no vídeo gente uma pepa fumando cigarro e gente engraçado né que ela coloca os defeitos dela na gente é não é não vou nem falar muita coisa aqui gente porque ainda coloca assim a de linda não tem nada bonito é você né bonito é você maracujá bonito é você um poupe ai gente é foda a pessoa quando não tem coragem de vir conversar com a pessoa e fica denegrindo né porque eu falo dela aqui assim quantas vezes eu quiser ai acho que a panga dela e os fakes do cara que vive com ela que o marido não é dela que ela não é casada com ele né vem me ofender aqui me poupe né querida me poupe me poupe me poupe me poupe me poupe pego me pique muito